Com meus passos vacilantes Caminharei para Ti Com meu pranto, minhas lágrimas Caminharei para Ti Este coração maravilhoso que Tu deste Este coração foi feito para Ti Este coração foi feito para Ti Com angústias e com lutas Caminharei para Ti Com fracassos e vitórias Caminharei para Ti Este coração maravilhoso que Tu deste Este coração foi feito para Ti Este coração foi feito para Ti Com pecados e virtudes Caminharei para Ti Com tristezas e alegrias Caminharei para Ti Este coração maravilhoso que Tu deste Este coração foi feito para Ti Este coração foi feito para Ti Com temores e coragem Com temores e coragem Caminharei para Ti Com a força e a esperança Caminharei para Ti Com a força e a esperança Caminharei para Ti Este coração maravilhoso que Tu deste Este coração foi feito para Ti Este coração foi feito para Ti Oh Pai Oh Pai, eu tentei ser alguém E descobri que sou Teu Filho Oh Pai, nós tentamos ser alguém E descobri que sou Teu Filho Oh Pai, nós tentamos ser alguém E descobri que somos Teu Filho Oh Pai, nós tentamos ser alguém E descobri que somos Teu Filho Oh Pai, nós tentamos ser alguém